Música Fala família, Luiz do Clu na área Vamos falar um pouquinho de como deixar os nossos pets sozinhos em casa E claro, sozinhos em paz, tranquilos, muito bem educados Esse é o problema de muitas pessoas que passam horas e horas fora de casa E acabam deixando seus pets por um bom período sozinhos E muitas vezes esses pets estão sofrendo dentro de casa Isso porque eles acabam não tendo nada pra fazer Ficam realmente muito tristes, ansiosos pelo retorno do dono E acabam fazendo muitas coisas erradas Latidos em excesso, a destruição dos móveis da sua casa Xixi e cocô no lugar errado, mesmo seu pet sabendo qual que é o lugar certo Todos esses são indícios que ele não passou um período muito legal dentro de casa sozinho Que ele não sabe se comportar muito bem quando você está ausente E é por isso que nesse vídeo eu vou passar pra vocês Como deixar nossos pets muito mais tranquilos Mesmo quando a gente não está dentro de casa Mesmo a nossa ausência, certo? O primeiro ponto que nós temos que nos atentar É treinar realmente na cabeça dos nossos pets Que a gente vai entrar e sair pela porta várias e várias vezes E com isso, com muita repetição, paciência, atitude Nós entramos, tocamos a campainha, saímos, mexemos a maçaneta Fazemos todo aquele planejamento Como se a gente realmente fosse sair Ou quando a gente estivesse chegando Mesmo num momento neutro Momento que você já estava em casa Simplesmente pra ele desassociar Que aquele momento é um momento muito importante pra vida dele E acaba sendo só um momento banal, tranquilo Ele simplesmente mantém a calma dele Um segundo ponto muito importante É que nós, donos, não devemos fazer nem muita festa Quando nós chegamos em casa E nem tanta cara de tristeza quando estamos saindo Isso porque nossos pets vão tentar copiar a mesma energia que nós estamos E vão ficar extremamente felizes Ansiosos na nossa chegada E muito tristes na nossa saída Simplesmente porque nós, donos, transmitimos aquilo pra eles Então, tente ser o mais neutro possível Tanto na sua chegada, quanto na sua saída Vai ser muito mais sadio pra cabecinha dos nossos pets O terceiro ponto, e agora sim focado nos pets em si Não tanto em nós Está relacionado ao enriquecimento ambiental Essa aqui é uma ferramenta muito importante Pro nossos cães, pro nossos gatos, pro nossas aves Todos esses animaizinhos que vão ter que permanecer um tempinho sozinho Vão ficar muito melhores quando eles estiverem no enriquecimento ambiental Brinquedos interativos Estímulos químicos, físicos, audiovisuais, motores, sensitivos Tudo isso daí vai deixar nossos pets muito mais tranquilos Com muita coisa pra fazer Ou seja, não vão ficar tempo em ócio Não vão ficar se machucando, destruindo casa, nada disso E vai ser muito melhor pro seu retorno em casa Sabendo que o seu cachorrinho, que o seu gatinho, que o seu papagaio Ficou super bem entretido enquanto você não estava com ele Televisão ligada com programas interativos pros nossos pets Até mesmo cheirinhos esparados pela casa A própria comida dos nossos cães, dos nossos gatos, das nossas aves Também escondidas por cantos da casa Tudo isso aí vai enriquecer muito o ambiente E vai deixar ele muito mais tranquilo Mesmo na nossa ausência Por quê? Eles vão ter que se preocupar em desvendar vários mistérios Várias brincadeiras Vários quebra-cabeças E aí, os nossos pets só vão perceber que a gente realmente foi embora Depois de muito tempo E vão ficar muito mais tranquilos percebendo que tem muita coisa legal pra fazer na nossa ausência também Mas muito cuidado Tudo em excesso pode ser negativo Até mesmo enriquecimento ambiental Desafios em excesso e com alta dificuldade Podem deixar nossos animais de estimação muito mais estressados Fazendo exercício reverso E também, muito cuidado com o tipo de brincadeira que você vai deixar pra eles Pode sempre haver o risco deles se machucarem no meio disso daí Na hora de buscar uma comidinha em algum canto Destruir algum objeto da sua casa Então, tem que pensar muito bem antes de realmente fazer esses quebra-cabeças e esses desafios Um quarto ponto bem bacana também Muito fácil pra gente implementar nas nossas casas É deixar uma roupa nossa Uma peça de roupa velha Com o nosso cheiro, com os nossos hormônios Pra eles ficarem tranquilos Sabendo que a gente ainda está lá Isso porque os animais têm muita essa sintonia De saber que o cheiro está lá Então a pessoa deve estar lá também E querendo ou não pessoal, a melhor comunicação, a melhor convivência que pode existir Pra um cachorro, pra um gato, pra uma ave É ter um semelhante a ele junto com ele Morando bem próximo Então, adquirindo um outro animalzinho semelhante ao seu Ou até mesmo de outra espécie Mas que também seja muito bem educado É muito bom ter dois cães Um cachorro e um gato que se deem bem Um gato e uma ave que se deem bem Um cachorro e uma ave também Que possam se dar super bem Isso vai ser ótimo Porque sempre vai haver uma interação Sempre vai ter algo acontecendo na casa E os nossos pets não vão sofrer tanto Mas cuidado Como eu disse, eles têm que estar bem socializados Bem tranquilos um com o outro Porque também pode gerar estresse Um pode acabar estragando a educação do outro E aí você vai ter um belo de um furacão dentro da sua casa Destruindo tudo E claro pessoal Animal treinado, bem educado Não vai dar problema nenhum É o exemplo da Texas e da Nevada Que ficam aqui em casa tranquilamente Mesmo quando eu tenho que passar mais de 12 horas fora de casa Porque eles sabem quais são os limites Quais as liberdades que eles têm que prestar atenção E que eles podem fazer ou não Então, pense sempre na boa educação Os comandos básicos Comandos avançados Limites Liberdades Tudo isso vai auxiliar muito Para que quando você retorne para a sua casa Depois do trabalho Depois de uma viagem Ela esteja lá inteira Intacta Certo? Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado De todas essas dicas que eu passei aqui E coloquem em prática Façam acontecer aí na casinha de vocês Não deixem de se inscrever aqui no canal E acionar o sininho de notificações Para ficar por dentro de todo o conteúdo Que eu passo aqui E também avalie esse vídeo se você gostou Conheça todo o meu trabalho Pelo Facebook E pelo Instagram E com a novidade agora do IGTV Acompanhe a gente por lá também Não deixem de comentar as experiências E as dúvidas que vocês têm sobre esse tema Deixe aqui nos comentários E é isso aí pessoal Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal Tchau, tchau Tchau Tchau